Quantos por cento do CFP é o CEA? Olha, Luísa, uma boa pergunta, tá? O CEA entrega mais ou menos de uns 45% a 55% do total de conteúdo do CFP, tá? Então, 55% mais ou menos, tá? Faltaria ainda uns 45% de conteúdo, mais ou menos isso, tá? Não é bem uma ciência exata, mas é mais ou menos isso, tá bom? Um abraço pra você, obrigado.